É, hoje é quinta-feira, 22 de outubro de 2020, e eu ontem abri o meu comentário com A República dos Sonhos, de Nélida Pinhom. Hoje eu vou mostrar pra você, um dia chegarei a Sagres, que é o livro dela que eu tô lendo, não paro de ler, é um livro maravilhoso, e eu vou entrevistá-la, sobretudo, inclusive a República dos Sonhos, o Brasil, mas sobretudo sobre esse livro aí. Amanhã, sábado, desculpa, às 5 horas da tarde, teremos aqui a entrevista com a Nélida Pinhom. Até lá vou estar comentando com vocês aqui um dos assuntos mais lamentáveis que eu já abordei na minha vida de jornalista. Eu já estava me preparando para elogiar a atitude do governo federal e do seu chefe, Jair Bolsonaro, por ter permitido uma compra de 46 milhões de doses de vacina que será elaborada pelo Instituto Butantan, a partir de insumos chineses. Aí, de repente, dizem que o filho 02, Bolsonaro, o avisou que os bolsonaristas estavam em polvorosa porque a vacina era da China. Ele até, o Bolsonaro, usou a vacina, né? Inclusive, quase dizendo o nome da genitália feminina, né? Mas a vacina não é da China. A vacina é do Instituto Butantan, a partir de insumos chineses. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, sua besta, sua besta quadrada. Agora, é uma pena que não exista ainda na psiquiatria uma vacina contra um louco desse e o absurdo de mal que ele faz para o Brasil. Mas não é louco, não. É simplesmente um oportunista, um ignorante levado ao seu extremo. Porque essa decisão dele de criar um problema para a comercialização de uma vacina. Ameaçando com a Anvisa, como se ele fosse dono da Anvisa, é a demonstração de que Jair Bolsonaro é uma vergonha nacional. Uma vergonha nacional na presidência da República. Aliás, o João Dória também, eles estão usando a vacina que vai ser manipulada pelo Instituto. O Instituto Butantan, essa besta quadrada, não sabe? Mas é uma tradição. A vacina no Brasil tem uma tradição desde a revolta da vacina, quando Oswaldo Cruz, que merece o nome do Instituto Oswaldo Cruz, venceu a tal revolta da vacina no governo Rodrigues Alves, que deu toda a força ao presidente da República, da República Velha, um monarquista na presidência da República, que deu toda a força ao cientista, ao contrário dessa anta que banca homem do óleo da cobra na feira, e não tem nem vergonha na cara para dizer, olha, tem que ter confirmação científica. Qual é a confirmação científica desse vermífugo Anitta, que ele anda vendendo em lives, que grava no Ministério que ele deu, Ministério de Inovação, que ele deu aquele picareta daquele astronauta do travesseiro, como diz muito bem o Marco Antônio Vila? Então, cloroquina, tubaína e agora a vacina. A vacina tem sido palco de um estúpido discurso de prestígio, de força para o indivíduo, a liberdade individual. Mentira! Mentira! Que liberdade individual! O Bolsonaro está nomeando o ministro do Supremo para levar a cara do filho dele, que se baseia em decisões, como essa última decisão do Ricardo Lewandowski do Supremo, que censura o Jornal Nacional da TV Globo em plena democracia, vem falar em liberdade individual para tomar vacina, que não pode ser obrigatória, apesar de ter assinado uma lei nesse sentido. Agora, esse episódio da vacina é um episódio grotesco, é um episódio simiesco, é um episódio que até eu tenho vergonha de chamar de simiesco, porque os macacos não têm nada a ver com isso. É um absurdo, apesar da minha amiga Rosane Habitat ter escrito um artigo no Estadão dizendo que não há um ponto final sobre isso, até porque nós vamos esperar que a Anvisa exerça a sua autonomia científica e autorize, eu não autorize a vacina a partir de conclusões científicas, e não desse negacionismo estúpido, idiota, de um Presidente da República que se deixa guiar pelo filho vereador no Rio, que é o homem mais poderoso do Brasil hoje depois dele, e que proíbe uma compra de vacinas e inclusive ofendendo, insultando, xingando o Ministro da Saúde que ele colocou lá para obedecê-lo, e por coisas como diriam os franceses. Então eu quero dizer o seguinte, o Conde Afonso Celso escreveu Por que me ofano de ser brasileiro, e eu não digo por que me envergonho de ser brasileiro, mas por que me envergonho de ter um presidente como Jair Bolsonaro e também de ter um Senado e um Supremo como esses aqui do Brasil. Uma das causas de eu me envergonhar do Jair Bolsonaro é a indicação que ele fez de Cássio Conká Nunes Marques para o Supremo, que obteve uma vitória espetacular no Senado, com 57 votos a 10 para entrar no Supremo. Não que o Supremo seja grande coisa, e nós vamos ver aqui que não é, mas que é a completa desmoralização de tudo. Esse cidadão vai cheio de 9 horas tentando enrolar os bestas, mas eu não sou besta, para deixar claro que ele vai participar da conspiração que está sendo liderada por Gilmar Mendes, que foi colocado no Supremo por Fernando Henrique para impedir que Tucano fosse condenado, e Dias Toffoli, com a ajuda de Ricardo Lewandowski, cujo objetivo é liberar o Lula da sua condenação e permitir que o Lula dispute. Ótimo, o Lula disputará a eleição e levará uma surra, seja qual for o adversário dele. O Bolsonaro quer que seja o Lula, porque é o único que ele acha que pode derrotá-lo. O único que o Bolsonaro acha que pode derrotá-lo, daqui a dois anos, é o Sérgio Moro, o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, que ele traiu e levou a admissão. Pois é, esse Cássio Nunes é tão ridículo, tão absurdamente sem moral, sem pudor, que deixou claro que é a favor do clareteiro para os juízes, por isso, por aquilo. Ou seja, é um voto que todo senador que deu esse voto nele deu um voto na impunidade, deu um voto contra o combate, seja porque vai se beneficiar disso, como o centrão que apoia o Bolsonaro e que impede o seu impeachment. Exatamente, para se ver livre das garras da justiça, porque são bandidos corruptos. Os bandidos corruptos que estão elegendo esse senhor Cássio aí com 57 votos a 10, e dentro de um conluio que não conseguem esconder. Aliás, a Sabatina é ridícula, né? Perguntaram ao cidadão o que é que a mulher dele faz no gabinete do senador Ferra, lá do Piauí, estado dele. Ele não sabia. O senador também não sabia. Nada foi esclarecido a respeito. Por um motivo muito simples, a mulher não vai trabalhar. Aí, qual é a causa disso? O custo de vida de Brasil é alto. Pelo amor de Deus! A gente é obrigado a conviver com isso? Esse é um país em que o Senado... E aí, eu não livro a cara de ninguém lá dentro. Tinha que ter havido uma rebelião, depois dessa Sabatina. Quem tem vergonha na cara, devia ter se retirado dessa... Devia ter feito um protesto com esse tipo de resposta que esse cidadão semialfabetizado deu. Além do mais, trapaceiro, como disse muito bem, o desembargador Walter Fanganiello Maierowicz a respeito das suas tramóias para obter um prestígio acadêmico que ele não tem. Aliás, no Supremo ninguém tem. Mas, e daí? Ele consegue... É assim, no dia que o Lula nomeou o Toffoli, eu disse que jamais o Supremo poderia ficar tão pior depois de alguém nomeado depois do Toffoli. Pois é. O nome eu tenho. O Cássio Nunes Marques é pior do que o Toffoli. Pior do que o Gilmar Mendes e pior do que o Devandos, porque é lacaio deles e do Lula e do Bolsonaro. Sim, senhor. Bolsa Lulismo dominando um Senado e um Supremo sem vergonha. E o Supremo também é sem vergonha porque o senhor Luiz Roberto Barroso afastou o senador Chico Rodrigues por 90 dias por ter sido flagrado pela Polícia Federal com dólar na cueca. O Senado esteiro está nu, porque dá todo mundo em tramóia com esse Davi Alcolume. Presidente escolhido, fraudulentamente, e que agora fraudulentamente vai se reeleger e se escondendo daquilo que ele tem que se comprometer. E o senador pediu licença por 121 dias, porque aí 120 dias não é substituído pelo suplente. 121, o suplente, que é o filho dele, Pedro Arthur Rodrigues, assumirá. Ou seja, o Luiz Roberto Barroso desiste do afastamento decretado pelo Supremo porque o cara está botando o filho. Ele disse que estava decretando esse afastamento para retirá-lo do comando de um processo de rasgar a prova e assustar a testemunha. Agora, qual é a diferença do filho com o pai? Afinal, o pai está sendo acusado pela Polícia Federal por crimes cometidos por uma construtora, uma empreiteira, que é do filho. Então, o filho é o principal agente operador da pilantragem do pai. O pai fez um vídeo ridículo, choramingando, da mesma forma que o desembargador que foi para o Supremo disse que a mulher trabalha como senador porque o custo de vida em Brasília é alto. O Chico Rodrigues fez um vídeo absurdo dizendo que aquele dinheiro não era dele, era dos empregados dele e o lugar que ele guarda o dinheiro, dinheiro vivo é pagar empregado de uma construtora com dinheiro vivo só se ele for sócio lá dos Bolsonaro, daquela movimentação de dinheiro vivo lá no Rio de Janeiro. Mas o Barroso desistir da declaração de afastamento por causa desse acordo, desse conluio nojento, mostra isso mesmo, ninguém tem vergonha. Eu só aqui presto meu preito ao grande Capistrano de Abreu que criou aquela piada mais certa, mais correta do Brasil, que é a Constituição, que só tem dois artigos. Todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara e revogam-se as disposições em contrário. E tenho dito, e vou ficando por aqui, direto ao assunto, um pé e só a verdade nos salvará. Não a mentira dessa xoudra, dessa canaiada toda que tomou conta do Estado brasileiro. Aprendendo. Essa é a verdade, né, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.